Olá pessoal mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é o passo a passo desse lacinho eu já fiz ele aqui no canal na fita número 5 ó só que com lacinho simples e agora eu resolvi trazer ele com a fita número 9 com o lacinho cruzado eu achei uma graça com a estampa do moranguinho e esse aplique aqui do moranguinho também ele pode ser colocar tanto no arquinho como no bico de pato na faixa ó resolvi colocar um verdinho aqui nas pontinhas só para dar um destaque tá bom meninas espero que vocês gostem do vídeo de hoje mais uma opção certo para vocês e vamos lá para o passo a passo bom meninas pra tá fazendo esse lacinho nós vamos precisar de três pedaços da fita número 9 a fita número 9 com 12 centímetros e meio então são seis pedaços e dois pedaços com 26 centímetros ó na fita número 9 também e um pedacinho para tá fazendo o acabamento da fita número 2 com aproximadamente 13 e meio ó essa é a fita número 2 bom meninas pra tá fazendo esse lacinho ele é bem simples eu vou tá utilizando essa cola porque esse aqui do moranguinho vai ser um lacinho cruzado vou botar um pouquinho e cola tá deixar aqui um pouquinho essa aqui é uma cola de silicone fria desde quando eu comecei a fazer os laços que eu uso essa cola gosto muito dela pronto agora vamos estar fazendo o laço da base tá vamos dobrar assim eu já tenho esse lacinho aqui no canal ele com a número 5 só que ele vai ficar mudado só a parte de cima que vai estar diferente vai ser um lacinho cruzado e lá é um lacinho simples deixando mais ou menos um espaço assim botando o outro eu escolhi um verde só para estar dando um destaquezinho por causa disso aqui foi o que chegou mais próximo da cozinha do morango eu não consegui essa cor aí agora vou pôr a outra parte peraí fica aí se fica todos iguais tá bom meninas Vou pegar outra parte agora, que é um pouco no olhômetro. Deixa eu ajeitar aqui, pronto, agora vamos tá dando arremate, tá passando aqui por dentro do nozinho, puxar ele um pouquinho que as vezes fica um pouco dificuldade de puxar. Tá dando arremate aqui, vou dar mais outro nó, só pra ficar mais seguro. Gente, eu vou tá cortando aqui agora. Eu vou tá deixando também todas as medidas, certo, na descrição do vídeo. Caso alguém tenha alguma dificuldade, vai lá na descrição e olha. Pronto, ó, aqui é a base, agora nós vamos pra parte de cima. Deixa eu ver aqui onde foi a emenda, tá aqui a emenda. Só tá, só pra ajudar mesmo na hora de alinhavar. Tá bom, meninas? Ó, vamos fazer aquele lacinho cruzado. Cadê aqui? Vamos deixar a emenda junto com a marquinha que eu fiz, ó. Aí vai colocar aqui por dentro e vai fazer aquele lacinho cruzado. que é só mais uma opção de você fazer mais um lacinho. Vamos fazer agora o arremate. Agora vou tá arrumando o laço. Às vezes quando a gente enrola essa linhazinha ela pega mais pra um lado, né? Vou tá usando a cola quente. Você entendeu? Continua arrumando o laço que é pra ele ficar aquele lacinho bem armadinho, bonito. Lembrando que ele dá certo pra usar no pico de pato e na marquinha. Eu vou deixar sem nenhum acabamento, como já falei nessa parte aqui, certo? Como já falei, eu venho do laço e às vezes a pessoa escolhe onde quer e eu tenho a opção já do laço pronto só pra colocar onde a pessoa escolhe, né? Caso... Ou no arquinho, ou no bico de pato, na faixa. Pra mim eu acho melhor. Ó, vou finalizar aqui, ó. Não vai ser preciso cortar porque os três centímetros e meio já deu bem certinho pra esse laço. Olha, ele fica lindo. Bem, dá uma arrumadazinha. Todo laço a gente tem que arrumar e tem que dar carinho pra ele ficar, né? Um lacinho perfeito. A gente pode fazer de todo jeito. Pronto, gente. Esse aqui é o lacinho, tá? Da gente. Dá mais uma arrumadinha aqui. Esse é o lacinho do vídeo de hoje. Eu tava com um apliquezinho aqui, mas... Cadê meu aplique? Tá aqui. Mas achei que ele era muito pequeno. Deixa eu ver como é que fica ele. Ele vai ficar legal. Deixa eu dar aqui uma ajeitadinha aqui. Ó, até que ficou legalzinho, né? Vou botar ele aqui no meio. Vou botar usando a cola quente mesmo. Minha pistola, ela esquenta bastante. Então, não corre o risco de soltar. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho das notificações. Tá bom, meninas? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.